Esse vídeo aqui é muito bacana porque a gente vai ensinar o que? A fazer uma coisa que tá difícil de encontrar nos mercados aí, que é a cera caseira, aquela cera pra passar no assoalho de casa. Por que a gente vai ensinar isso? Porque essa cera é muito usada em artesanato também, tá? E os meus alunos estão com dificuldade em encontrar essa cera nos mercados, em lojas. Tá muito difícil mesmo. Eu fui em cinco mercados pra achar e eu já tava desistindo. Então o que eu fiz? Eu fui atrás da composição pra ensinar o pessoal a fabricar em casa pra não ter o problema aí de se alguém sair pra comprar e não achar. Pode fazer em casa bem fácil, do jeito correto, exato. Fica igual a cera comprada mesmo, do mesmo jeito que ela é feita, tá? O que a gente usa pra fazer uma cera dessa? É um produto bem basicão que a gente acha pra comprar em tudo que é lugar, tá? Essa cera aqui ó, essa cera aí né, que vem nessas latas aí que a minha avó antigamente usava muito, né, pra passar no assoalho. Eu nunca cheguei a usar, né? Hoje em dia não vejo mais muito comprar, por isso que de repente sumiu. Mas a minha avó usava muito. Então a gente vai ensinar a fazer essa cera aí, tá? É a cera aquela de passar em assoalho porque o pessoal passa muito em artesanato. Até tem um vídeo que eu ensino a fazer aquela pasta Gold Fix, que é feita com essa cera. É no mesmo jeito que é feita essa cera, é feita aquela pasta Gold Fix. Até tem um vídeo no meu canal aí também, se alguém quiser dar uma olhada. Vou deixar aqui ó, o vídeo da pasta Gold Fix, tá? E quiser olhar... Então o que que a gente vai usar? A gente vai usar querosene, tá? Querosene, vou tentar deixar um link aqui embaixo também, se alguém quiser pegar o querosene na internet. Mas olhem em lojas aí de material de construção, tudo tem querosene, tá? E parafina. Parafina, eu usei a parafina assim mesmo, né? Comprada pra fazer vela. Quem não tem essa parafina, pode comprar direto a vela e derreter, como eu vou fazer, ensinar vocês aí. Só que pode pegar direto a vela já, entendeu? É a mesma coisa. Essa parafina aqui é vela, tá? Ó, ela é granulada. Mas pode comprar a vela ou quem tem já parafina, pode usar parafina. E a gente vai fazer essas... E quem quiser aprender a fazer todas essas peças aqui, formas de silicone, Cursos com diploma, é só entrar no meu site. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, no comentário. O meu sitezinho, a gente ensina a fazer formas econômicas. Que gasta 10 vezes menos de silicone e tem diploma. É um curso bem profissional, tá? Vou deixar o site aí na descrição e no comentário. E outra coisa, no vídeo que eu botei anterior, eu dei um curso grátis, tá? Que foi pra Esther. Até mandei aqui, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Mandei pra ela que ela ganhou o curso, tá? Então comentem no vídeo que eu dou um curso pra quem comentar no vídeo aí. Comenta que gostou, comenta o que quer aprender, comenta que o vídeo foi bacana, comenta qualquer coisa. Depois eu escolho um ali e dou um curso de brinde, tá? Um curso grátis. Então vamos lá, vamos aprender como é que faz essa cera. Vem comigo. Bom, a gente vai pro fogão então. Presta muita atenção nesse vídeo, pessoal. Porque a gente vai mexer com querosene, tá? E a gente vai mexer com querosene e não pode estar o fogo ligado, tá? Então presta atenção, olha bem esse vídeo pra depois vocês não falar aí, né? Que eu não avisei, tá? A gente vai botar a panelinha aqui e a gente vai derreter a parafina ou a vela, tá? Eu usei esse pote de parafina, ó. Daí, isso presta muita atenção também. O querosene que a gente vai usar depois a quantidade, eu vou explicar, tá? Então a gente derrete bem essa parafina aí. Tá? Ou vela, né? Tanto faz. E depois a gente vai acrescentar o querosene. O querosene, ele... A gente acrescenta o fogo tem que estar desligado, pessoal. Presta atenção. Fogo desligado, tá? Porque não vai botar querosene com fogo ligado, tá? Porque querosene pega fogo, tá? Então presta bastante atenção, por favor. E também quem vai mexer com querosene e quiser usar máscara, use máscara para depois não falar no vídeo aí que eu... Ai, tem que botar máscara, não sei o quê. Eu não boto máscara, tá, pessoal? Porque... Meu avô tem 90 anos, mexeu com querosene a vida inteira sem máscara, não teve problema. Mas quem quiser botar, com certeza que tem problema, né? Não é ar puro, né? Bota máscara, tá? O pessoal fala tanto, mas eles entram num posto de gasolina que tem muito mais toxina aí do que um... Abrir um tubo de querosene e não vão de máscara. Mas aí pra abrir um tubo de querosene eles querem falar que tem que usar máscara. Mas tudo bem. Eu não uso, beleza. Quem quiser usar, usa. Que é muito importante, tá? Pra quem quer. A gente derreteu a parafina, ó. Derreteu bem. Depois que ela tá toda derretidinha, a gente vai desligar, presta atenção, desligar o fogão. Tá? Isso é muito importante. Desliga o fogão. E a quantidade de querosene que a gente vai colocar é menos do que a gente colocou de parafina, tá? Ó, tem um restinho de querosene aqui. Tipo, a 80% que colocou de parafina, coloca de querosene, ou um pouco menos, tá? Senão fica muito aguado a cera. Ó, daí a gente colocou o querosene e mexe. Mexe bem, mexe bem, mexe bem. Com fogo desligado. Presta atenção. Fogo desligado, tá bom? Fogo tem que tá desligado. Mexe, mexe. Misturou bem o querosene. O que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou sair daqui do fogão pra esperar isso esfriar. Então, eu vim aqui pro meu atelheiro aqui. Eu vou botar essa cera aqui que ainda tá líquida. Eu vou derramar dentro de um potinho, tá? Pra gente aguardar esfriar. Pode ver que na beirada da panela ali, onde a panela tava mais gelada, já começou a endurecer, a virar cera. Tá vendo? Já começou a virar cera, ó. Vocês vão ver que é exatamente a mesma que a cera que a gente compra no mercado, tá? Ó, botei aqui. Agora a gente vai esperar começar a esfriar. Ó, aqui ó. Vou rapar pra vocês verem. Ó, isso aqui já é cera, ó. Exatamente aquela mesma cera que a gente compra. Vou botar ali dentro. Como tá morno lá dentro, vai dar uma derretidinha de novo. Tá, mas enfim. Agora começa a esfriar. Ela vai começar... Vocês podem analisar aí que começa a clarear, ó. Essa é a cera incolor, tá? Ela vai ficar branca aqui, mas ela é incolor. Começa a esfriar aí. Vamos ver como é que vai ficar. Vou acelerar o vídeo aí, ela esfriando pra vocês dar uma olhada. Ó, que vai branqueando, vai esfriando, vai ficando dura. Olha aí, tá quase no ponto. Quase, quase, quase. Então, agora sim, ó. Agora ela tá toda fria. Ó, ficou cera mesmo. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que testar, né? Agora a gente vai testar. Vamos passar numa madeira aí pra ver se fica exatamente igual. Igual é, né? Só pra vocês verem que fica exatamente igual. Vou passar numa madeira, dar uma lustrada. Então, olha bem, pessoal, ficou bem ceradinho mesmo. Eu vou mostrar o outro lado depois pra vocês verem a diferença, ó. Olha bem. Assim, ficou um assoalho com cera, ó. Tá vendo? Isso que é a primeira passada, né? Geralmente o assoalho, quando passa mais vezes, ele fica mais bem cerado. Mas olha só. Pegou um pouco de brilho, tá? Ficou uma aparência de madeira bem limpinha, bem nova. Tanto que eu vou mostrar o outro lado pra vocês verem a diferença da madeira, dessa madeira com a cera. E o outro lado sem cera, olha só. Dá uma olhada na diferença. Então, eu acho que merece uma curtida esse vídeo, que a cera ficou boa. Ficou perfeita. Tá? Então, se inscreva no canal aí, curtam, comentem. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.